Roberto Rivelino, genial, meia-esquerda do Corinthians, seleção brasileira e fluminense, tornou-se comentarista esportivo e trabalhou por diversas vezes na rede Bandeirantes de televisão. Rivelino continua vivendo onde nasceu, no bairro do Brucli, na zona sul de São Paulo. Ele tem ainda uma escolinha de futebol que cuida ao lado do irmão Abílio Rivelino. Encerrou a carreira em 1981, jogando no Raul Hilal, da Arábia Saudita. O meia-esquerda fez parte da inesquecível seleção brasileira, campeão mundial em 1970. Rivelino era o camisa 11 do time comandado por Zagallo. Rivelino é o camisa 11 do time comandado por Zagallo. Rivelino é o camisa 11 do time comandado por Zagallo. Isso é tão importante que se você quiser. Obrigado.